A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Só vê se esqueça o Nutella, que bloqueio parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Só vê se esqueça o Nutella, que bloqueio parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E aí